Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que você pode cancelar um pedido no iFood depois de confirmado, é muito rápido, é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no iFood e vir em pedidos, ok? Então você vem em pedidos aqui embaixo. No meu caso eu não tenho nenhum pedido em andamento, porém eu vou estar dando o exemplo aqui com um pedido normal que eu já tinha feito, que é a mesma coisa, certo? Então o que você vai fazer? Você vai clicar, vai estar aqui em cima, onde eu estou com o mouse em cima, pedido em andamento, você clica em cima e após isso você vai clicar aqui em ajuda, certo? Então você clica em ajuda. Depois de ter entrado em ajuda, você vai clicar nesta opção aqui, quero cancelar meu pedido, ok? Então você clica, quero cancelar meu pedido e aí o iFood vai estar te mostrando um número, você vai ligar para este número e depois você explica que você quer cancelar o seu pedido. Então é só você ligar, falar os motivos que você quer cancelar, que a pessoa, ela vai aceitar o cancelamento do seu pedido. Agora, se este vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.